As 272 trouxinhas de guimãozinho foram apreendidas por policiais da Rotam no bairro da Marambaia em Belém. Uma parte da droga foi encontrada com três adolescentes, uma de 12, outro de 14 e um de 15. Já a outra estava na casa de Eliana Mendes dos Remédios, 33 anos, mãe do adolescente de 14 anos. Este soldado da PM conta como aconteceu a prisão dos adultos e a apreensão dos adolescentes. Tudo começou numa abordagem, perguntado, foi informado por eles, fomos lá, conseguimos ter êxito na missão e conseguimos prender, acho que 243 na casa da senhora, mais 20 com a menina e mais 3 com 2 de menores. Também foi preso Paulo Rossi de Jesus da Costa Santos, 18 anos. Os acusados foram levados à seccional da Marambaia. A acusada informou que a droga pertencia ao filho dela. Ela garantiu que não sabia que o entorpecente estava na casa. Eu não sabia que ele estava se envolvido. Eu sei que ele estava envolvido em mal com a baratagem. Foi um espanto, né, pra mim. A primeira vez que ele se mete com isso, o tráfico. O filho dela, o adolescente de 14 anos, segundo o delegado, é muito perigoso. Ela está dizendo que o filho dela é bonzinho, claro, é mãe. O filho dela se envolveu em um assalto em que ele a oferiu, só ele, 16 mil. Estourou tudo em orgia, farra. Fazendo verdadeiros bacanais regados a vinho, bom vinho do porto, que ele gosta de tomar. Ele é, vamos dizer, seguidor do Baco, o rei do vinho. E, de lá, de Bragança, veja bem, de Bragança até Belém, ele veio fazendo os seus arrastões em todos os municípios à beira da BR-316. O último foi aqui em Benevides, né, se metendo, se escondendo em invasões e praticando assaltos. Claro que, direta ou indiretamente, a dona Ratazana se beneficiava. Esta droga, ela diz ser dele, possivelmente ele trouxe lá de Bragança. Ele disse que não pode dizer quem era que é o fornecedor maior, porque, senão, ele passa um sal nele, o jargão que ele usou. Então, nós vamos autuá-los pelo tráfico, associação ao tráfico, corrupção de menores e formação de bando ou quadrilha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto